Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Huffstone. News of Warcraft hoje vou fazer de novo Arena porque eu não tô conseguindo sair do tanqueado, então vamos continuar com Arena mesmo. Tô com o Uther, Arauto da Luz, o Paladino. Brilhante. Depois dessa daqui vou treinar com a Feiticeira Escarlate lá, a Maga Jaina. Eu tô confusindo os jogos, eu tô confusindo. Pensei a Escaláxia de Maga ali. Opa, vamo pra... É melhor abrir o olho. Lutarei com honra. Três de dois de sujeito... Eu sei vocês dois, porque vocês são muito altos. Eita, rapaz. Qualquer coisa, qualquer coisa. Dois barra dois, eu não sei. Cadê o negócio? Vamos, moça. Vai lá. Deixa eu perder duas aí. É foda, hein. Espero não perder essa partida, não. Ah, não tem o que fazer não, velho. Vou pegar esse carinha aqui já, no terceiro, no segundo turno. Eu já jogo... Já jogo o... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Tá afim de explodir umas paradas? Opa! 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 Tá afim de explodir. Tá afim de explodir. Tá afim de explodir. Ah, 3 de ataque escudo divino, né? Eu não acai. Eu preciso agir rápido. Porra, moça. Você faz o negócio. Eu acho que eu quero. O que estou pensando, gente? Ah, não. Esse sou eu. Eu esqueci. Foi mal. Perdão. Perdão. Desculpa. Era eu. Eu tinha esquecido de apertar. Não se mesa com a porra humilhada. Ok, vou fazer isso aqui. Apresentando-me para o serviço. Pela justiça. Ih, rapaz. Esse daqui. Ah, deixa eu ver. Compre um card. Se for uma card, eu transforme-o em uma galinha. Não, que coisa é essa. Esse daqui parece. Desculpa. Não sei. Mas é aí que eu tenho que entender, cara. Só sei que... Ah, coisa legal. Tiro. Tiro. Queda. Opa. Mas não vai ser esse não. Vai ser você. Escuta os prontos. Alerta vermelho. Pela justiça. Deixa eu ver. Só vai ter o escudo divino para proteger ele. Abaixa-te! 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 Tá bom, deixa eu ver. Apresentando-me para o serviço. PELA JUSTIÇA! PELA JUSTIÇA! Eu sou pequeno, mas faço estrago! Ainda ela não jogou nada, né? Só foi tirar meus... Obrigado! Vem, eu espalhe esse daqui... TROGZOR! 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 Perdi, não tinha mais nenhum para me defender Vamos ver o próximo, se eu ganho Escudeiro, vem a mim Pronto, senhor Bom, pelo menos Ele já está ganhando Foi mal, perdi, pessoal Vou tentar de novo Se eu perder de novo, aí a gente vai ver o prêmio que eu ganhei Não fiz besteira no final Ah, queria jogar contra o Zé Boca Aberta Sei lá É, vou ser o primeiro, então vou tirar esses dois aqui Porque esse aqui eu quero ser no terceiro turno mesmo Ai, veio o... Ah, esquece Era melhor ter tirado o outro também Ah, não Fim do turno Minha montaria quase um no terceiro turno Ah, não Tô de brincar, filho Não fiz Bcero, não fiz? Não fiz certo, porque aí o próximo é só jogar esse carinha aqui O próximo é só tirar esse folhudo aí Ah, ele já coloca... Ah, de boa Ok, vou colocar esse daqui É melhor, acho que eu vou colocar esse daqui Tá, vale A luta Luta Do Charm Do Charm Do Charm Ah, isso é lindo Depois coloca o Docker O Kicho e o... Ah, de boa, gente. Macaco... Até com ele, né? Pelo vestido! Depois eu consegui um escudo divino pro cara ali. E quem sabe eu jogo esse daqui. Deixe que a dor fale comigo! Olha só! Tô pensando... Isso foi um erro! Isso foi um erro! Não tava pensando... Preparar a armação! Alguém falou bomba! Estudos falhando! Viu? Ok... Ok... Vamos... Ah, já sei que eu vou colocar o outro! Não vai ser! Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? O poder de dentro do cavlo! Aque não tá bom! Bem jogado! Ihihihihi! Foi ótimo! Foi ótimo que ele silenciou o outro lá! Senão... O que? Será mesmo? Deixa eu ver... O que? É... Você venceu essa vez, camarada! Ok! Eu gosto de saquear! Eu gosto de saquear! Venceu! Eu acho que tá de boas, né? Mas bem pessoal! A gente vai ficando por aqui! Agora eu tenho duas derrotas e duas vitórias! E na próxima a gente... Vê o que faz! Se... né? Eu vou ganhar ou não! Até mais! Fui! Tchau!